Mais um vídeo do nosso canal chamado Problemas Criança E hoje a gente vai mostrar a nova atualização do Bear Que eu nunca inscrevi em um vídeo de Roblox E bem, 0.8.2 Essa é a update Mais um Veio um novo mapa E veio uma nova skin secreta Que é essa Cacher Deixa eu voltar primeiro Esse é o novo mapa Linton Island Aí depois vocês vão pra cá E também eu vou achar Uma chave E aí vocês abrem essa parte E aí vocês chegam aqui E vocês ganham uma badge E vocês ganham uma cacinha aqui O Cacher Como eu já peguei Eu não ganhei nenhuma badge A chave fica aqui E a porta fica lá Agora vamos mostrar um novo mapa Chamado Frinton Island Eu odeio os caras que saem Nossa, como uma skin rara é muito cara Muitas semanas Muitas semanas Muito mais Não é Esse é o novo mapa Como eu ia dizendo Esse é o novo mapa Porque quando a gente foi jogar O Bear saiu Eu odeio algo E a gente sai Pra mostrar o carro Não lembro Que deverão Vamos salvar Esse pico Eu queria até Ele é um bear Abulhante Esse é o novo mapa Aí vocês seguem pra cá Seguindo pra cá Ó Vou mostrar os puzzles de connect Vocês seguem pra cá E viram pra cá Aí vocês acham um puzzle de connect Depois vocês vão pra cá Depois vocês vão pra cá E vão amofiar os puzzles de connect Aqui fica o outro puzzle de connect Fazer ele Eu já falei que eu odeio Quando alguém sai, né Peraí, peraí Esse é o mapa que eu tava antes Mas as pessoas mudaram Absolute boio Mano Agora Eu tô com a skin do Cash É bugado Porque quando fica Quando tá equipado Fica equipado Mas Eu queria Um dos esses bobos Pra comprar Isso Ou esse Quatro Quatro Bá Bá Cadu Espero que ninguém saia Dessa vez Se eu for bear Não tem problema Porque se eu for bear Dá pra mostrar Os puzzles Sem Alguém Sem alguém sair da partida Ou eu matar Ou Alguém me matar Vamos Vamos mostrar O primeiro O bear Spawn aqui Aí depois vocês Vem pra Cá Seguem esse caminho Depois Aí vocês Seguem pra cá É bem perto Do spawn do bear Aí vocês Seguem pra cá Essa Dentismo E você Vai achar Esse puzzle Vamos Por 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 Vamos Vamos Por Spawn Aí Aqui no Spawn Do sobrevivente Vocês Vem pra Cá Ainda bem Que eu tenho A visible Hitbox Porque eu consigo Ver os caras Eu odeio Parar Sua Gatos Tem um puzzle Aqui Tá vendo Aí depois Vocês Vem pra cá Vão pra cá Vão pra cá Vão pra cá Não Vão pra cá Vão pra cá Vão pra cá E vocês Acha um puzzle Ó Aí Aí vocês Vem pra cá E acham Queijo Aí vocês Voltam Tem alguma chance De 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 O puzzle Como é Das cores Do puzzle De cores Aparecerem Bem aqui Ó Nessa sala Tem chance Falei que é toda vez Aí depois De pegarem O queijo Vocês Voltam Pro spawn Subam Essa escada Aqui ó E vocês Vão colocar O queijo E o O outro Vocês Tem que Achar As cores Que eu Não tô Achando Já acharam Mano Eu Dei de Cara Com Alguém De Alguém Pra lá Pra cá Eita O lugar Sem saída Cara Ui Teve Uma Whisper Vocês Tentam Achar As cores Ok Agora A gente Vai Tentar Para Todos Vamos Até Pro Mesmo O O O Quando A Partida Acabar Eu For Uma Sobrevivente Nosso Não Parou De Volto Ok A partida Acabou É Melhor Vocês Ativarem A Hitbox Que Ajuda Ajuda Pra Poder Vocês Pegarem Os Nídeos E Da Ou É No Bear Porque Vocês Não Sabem Quando É A Hitbox Aí Vocês Sabem A Do Bear E A Sua Então Quando Você Sai Você Vai Saber Quando Encosta No Bear Ou Não Então Vai Nesse Emprenagem Aqui E Ativa Um É Visível Hitbox E Vamos Ver Os Proços Updates Aqui Agora é o mapa e eu sou sobrevivente. Vamos fazer os puzzles. É melhor, eu recomendo vocês não forrerem. E recomendo vocês como vão fazer com esses caras que fazem rápido. Fazem devagar para que vocês ganham quiz. Ai, não, trampas, trampas. Ai, qual é? Eu estou gravando vídeo. Bem, então esse foi o vídeo porque eu lá mostrei o novo mapa. Nossa, esse cara é rápido, hein? Esse cara é rápido, hein? Ai, vamos assim, vamos... Ele é rápido mesmo, né? No, 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 no. Pelo menos ele é rápido, absolutamente. Será que ele está de raque? Vem... Quinto mais, we will. Ok. Eu tenho tempo de empurrar o cara, porra. Moon... Eu ia fazer o viado, mas ele quitou do jogo. Moon... Moon... Como é que ele saiu tão rápido? Então, eu recomendo vocês não correrem. Eu recomendo vocês correrem quando for necessário, ok? Ganhar. Entendeu? Vamos achar que vai ter um morfão, gente. Fazem devagar para você ganhar quiz. Ok, aí você acha que é lento, aí você ganha quiz. Ai, não. Ai, não deixa esses caras fazendo. Eu odeio. Eu quero que eles morram na partida. Quando eles morrerem, eu vou falar. Bendito! Vamos ver. Vermelho, azul, aranja, azul. Vermelho, azul, aranja, azul Vermelho, azul, aranja, azul Vermelho, azul, aranja, azul Eu fiz todo o puzzle Vai morrer Eu comprovo, você mude O Tá Pio Em vez de eu falar o palavrão Eu falei O tápio Então não é palavrão Eu quero que ele perca Pra não mandar ele correr Porque quando correm Você sabe o que acontece Ah, então vamos encerrar o vídeo aqui Então esse foi o vídeo pessoal Então tchau Tchau